MÚSICA Let's get it! Pois é... Mais uma chegada! Música Música E aí, cobrança de falta, tá na bola por ali, Murilo, camisa número 3, vai jogar essa bola pra área, chegada aí do Garibaldi, 21 minutos, bola pra área, sai do gol, João Gabriel. A bola fica no rebote aqui pro Adriano Klein, bateu em cima ali do Murilo, voltou pro Adriano, Murilo, dá um toque na bola, tá fora do campo, é só arremesso lateral. Música 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 Música